Fala aí pessoal, vamos falar de 5 ativos, tá bom que vocês pediram para me dar a minha opinião, estudar sobre ela, esses ativos podem realmente nos deixar milionários se a gente segurar esse ativo pelo projeto que é. Claro, tudo é você aprender a fazer a sua análise, a gente não está aqui obrigando e mandando você comprar e sair desesperado comprar, faça sua análise e vê se realmente é bom para você. Antes disso eu quero te contar uma história que aconteceu comigo, é coisa, é fato, fazer que nem aquele do é fato verídico, fazer que nem aquele do Zorra Total, lembra que tinha, acho que era do Zorra Total, que é fato venérico, era do Zorra Total não, era do SBT, que ele falava que é Paulinho Gogó, né? Eu vou contar um fato genérico aqui para vocês, que aconteceu comigo, falando sério agora pessoal, vou contar um fato para você que aconteceu comigo lá em 2018, então a oportunidade a gente cria, a gente não espera ninguém dar oportunidade para a gente, eu aqui eu estou passando a oportunidade para você, para você estudar e você que vai criar a sua oportunidade. Lá em 2018, eu lembro que eu conheci a ADA pessoal, em 2018 eu comprei a ADA a 6,08 de dólar. Quem é daquela época pessoal, comente aqui, você que pegou a ADA nesse patamar aí, lá em 2018, e muita gente dizia, ah, ele está indicando chitcoin, ah, ele está indicando moeda que não tem valor nenhum, isso aí não vai dar em nada. Essas pessoas hoje, que traz as embaixadoras para poder falar aí no canal, não todos, traz a embaixadora da ADA para poder falar aí, mas foi quem falou mal da ADA lá em 2018. Sabe o que eu fiz? Eu comprei ADA e comprei muito, fui guardando ADA, guardando, comprei a 6,08 centavos. Eu esperei quase dois anos para ter um lucro, quando foi em 2021, a ADA subiu desse valor aí para quase um dólar. Eu vendi uma grande parte dela nesse valor, ou seja, eu comprei a 6 centavos, comprei a 8 e vendi a 90, olha o tanto de lucro que eu tive. Segurei a outra parte, ela subiu mais, eu vendi a quase 3 dólares. Então, já pensou se eu tivesse dado ouvido àquelas pessoas que eu estava comprando chitcoin, que eu estava indicando chitcoin, eu não tinha ganhado o dinheiro que eu ganhei na ADA. Então, meu irmão, pegue as oportunidades, pessoal, coloque um dinheiro que você não vai fazer falta, que você não vai sentir falta dele. Um capital que você não vai pagar o colégio dos seus filhos, que você não vai comprar alimento, que você não vai precisar nele por curto prazo. É esse dinheiro que a gente arrisca nesses ativos bons, que está com valor baixo hoje, que pode ser que dê certo lá amanhã. Agora, você vai aguentar esperar? Você vai aguentar esperar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, ou até ele se valorizar? Porque eu esperei e eu tive muito resultado, e por isso que eu saí da indústria, porque o negócio deu certo, que eu acertei em uma moeda. Beleza? Então, nós temos que estar muito atentos às oportunidades. E aqui, eu falo no meu canal, eu lhe dou aprendizado. Se você vê, meu canal é voltado para aprendizado. Meu canal é voltado para te ensinar análise técnica e ensinar a como você tem que operar e não ter medo desse mercado. Agora, você precisa esperar o tempo, beleza? Do ativo se desenvolver e você obter o seu resultado aí. Então, se nós tivermos paciência, se você aprender comigo, eu estou dizendo que eu já tive paciência. Eu loucrei muito, quem tem paciência nesse mercado louca. Beleza? Então, eu vou passar essa oportunidade, a minha opinião. Veja se é bom para você. O mercado pode dar certo, pode não dar, mas eu não penso no negativo. Quando eu entro em uma operação, eu entro com pensamento positivo baseado no que eu aprendi. Então, eu não tenho medo desse mercado. Agora, o que você não pode fazer é colocar moedas, seu dinheiro em moedas de trilhões e quadrilhões e quinquilhões e querer esperar em hold. Não existe isso. Essas moedas aí de quadrilhões, trilhões e quinquilhões é para você pegar ela no início, colocar ali vinte, no máximo cinquenta dólares e esperar ela subir uma, duas, três casas aí você vender. Beleza? Então, essas moedas para isso. Agora, moedas, tem projeto, supply baixo. Como eu vou te mostrar nesse vídeo, como eu venho te mostrando nos outros vídeos, se você não viu, das cinco criptos, eu vou deixar aqui no card, vou deixar no final da tela. Beleza? Então, então, pessoal, as oportunidades a gente não pode deixar para trás. Então, faça sua análise, veja se é bom para você e assuma seu risco. Já deixa um like nesse vídeo, pessoal, comente aqui a sua moeda aqui nos comentários. Se sua moeda realmente tiver um projeto bom, eu vou falar aqui. Então, deixa o like nesse vídeo para bater quinhentos likes, tá bom? Para a gente também bater mil visualizações rápido aí, que é para me poder motivar e trazer o próximo vídeo falando de cinco moedas e a sua pode estar no meio. Então, comente aqui, corra e já deixa seu like. Para você que não me conhece, meu nome é Wagner Brito. Seja bem-vindo ao nosso canal Aprendendo a Operar. Então, é isso, pessoal. Estou aqui dentro do CoinMarketCap. Vamos falar de cinco ativos que pode nos deixar milionários ou mais milionários ou mais ricos, se você já é rico. Por quê? São moedas que têm um supply baixo, são moedas que têm projeto realmente e pode dar certo. Tem uma aqui que eu vou falar, ela tem um ponto negativo, é o supply, que é muito alto. Mas, quando eu falar dela, se você souber de mais novidades, se está tendo queima, se vai ter queima, você me fala aqui, beleza? Então, o primeiro ativo dessa lista de cinco ativos que pode nos deixar milionários nesse mercado, pode nos deixar rico nesse mercado, esperando o tempo dela se valorizar ou pode não valorizar. Mas, são projetos bons que podem dar certo. A primeira é a plataforma Telos. Beleza, pessoal? Vocês comentaram aí para eu falar dela. Eu estudei ela aqui, dei uma boa analisada nela e eu vi que é um projeto que vale a pena trazer no canal. Então, já aproveita, deixa o like nesse vídeo para bater 500 likes e fala a sua moeda aqui que eu posso estar falando dela no próximo vídeo. Então, corre, já deixa o like agora para você não esquecer, pessoal. Maravilha! A Telos, pessoal, ela tem um token chamado TLOS, tá bom? A plataforma é Telos e o token, a sigla é T-L-O-S. Ela está custando hoje R$ 0,70, tá bom? Tem um supply baixíssimo, olha para isso, ó, supply baixíssimo. R$ 355 milhões, é muito baixo. Já está em circulação, 76% em circulação. Já está verificado pelo Coin Market Cap. Movimentação nas 24 horas, R$ 5 milhões. No Market Cap total, R$ 193 milhões. Onde eu posso comprar esse ativo, Wagner? Aqui, ó, vindo aqui em Market, o único ponto, não é negativo, mas muitas pessoas falam, ah, não tem na Binance, não, só quer comprar na Binance. Mas não tem, eu vou deixar aqui o link da MSXC para você, ó. Tá bom? É uma grande corretora também que eu opero hoje. Ela também está na Gate.io, eu não trabalho com a Gate e hoje eu estou trabalhando um pouco com a Cocon. É só eu compro um ativo lá, mas a Cocon também tem um grande, é uma grande plataforma. E eu estou operando na MSXC, eu vou deixar o link fixado nos comentários e você vai ter desconto nas taxas, tá bom? De saque, taxa de trade, então eu vou deixar aí para você fixado nos comentários. Então, já pensou se essa, ela entrar na Binance, que todo mundo só fala da Binance, da Binance, querendo ou não, a Binance hoje tem a maior em termos de volume, né? Então, eu vou deixar aí, é uma grande oportunidade porque ela pode entrar na Binance, então, na Binance. Então, eu não vejo isso aqui como um ponto negativo, eu vejo como um ponto positivo, porque se eu comprar agora, pode ser que ela entre na Binance e a história de preço, beleza? Então, vamos ficar atento a isso. Não estou dizendo aqui que vai entrar, pode ser que entre, devido ao projeto que é. Eu não vou falar uma análise fundamentalista aqui, pessoal. Ah, eu vou falar só por cima, porque senão não dá para falar de tudo, o vídeo fica muito longo, cansativo. Vou vir aqui no Twitter deles, para me dar uma olhadinha no Twitter, já vou seguir eles aqui, ó. Ela tem 65 mil seguidores no Twitter, uma plataforma para botar esse tanto de pessoas no Twitter, é difícil. Poucos ativos conseguem colocar muitos seguidores no Twitter, porque realmente o projeto é bom, beleza? Vindo aqui, você pode ler o white paper, estudar o white paper, tá bom? Isso aí fica o seu critério para você estudar. Estude o white paper para você saber o que é o ativo, para que serve, tá bom? Vindo no site aqui, o site da telos.net, ó. Aqui vai falar também o que é, além do white paper, aqui fala o que é o ativo, para que serve, tá bom? Ela é voltada para, aqui ó, aqui fala do que é ela, a telos EVM é a plataforma do etírio, smart contract, mais poderosa e escalável disponível atual, tá bom? Ela também é voltada para a web 3.0, que eu acredito que é a próxima febre, você tá vendo que tá vindo muita moeda, muito topo voltado para a web 3.0. E eu tô guardando muito dessas moedas de web 3.0 que tá nesse segmento, que eu acredito que vai ser o próximo hype depois da metaverso, tá bom? Então esse é a telos, pessoal. Eu vou deixar o link das exchanges, tudo fixado nos comentários do ativo que eu falar aqui. O próximo ativo, também, eu acredito que é um ativo muito bom. Eu só trago aqui, pessoal, você falando nos comentários, se o ativo for bom, eu trago aqui, se não for bom, eu não trago aqui, nem falo dele, também não falo mal, beleza? Só não faço falar no canal. Então o próximo ativo é a MIT, aqui ó, essa plataforma aqui ó, MITBRIO, que tem um um token chamado MIT, MITH. A MIT, ela tem um supply de 1 bilhão, supply também é baixo, já tem, já tá toda em circulação, ó, tá vendo? 1 bilhão em circulação. Então já tá toda em circulação esse ativo. Ela movimenta aí 3.600.000 nas 24 horas, no market cap total 32 milhões, pessoal. Ela, você pode comprar na Binance, eu vou deixar o link fixado nos comentários, a Binance lida aí de 15% a 20% nas taxas de trade e também você tem desconto aí ni saque por clicar no meu link. Então corre, faz o cadastro na Binance pelo meu link para você estar recebendo esse benefício aí imediato, beleza, pessoal? Então ela é um ativo, pessoal, tem um supply baixíssimo, tá bom? Ela tá custando hoje, ó, ó, pra isso, ó, 3 centavos de dólar pelo projeto que é o supply, pelo projeto que é esse aqui, o valor tá de graça, de graça, de graça, custando 3 centavos. Tudo em circulação, beleza? Aqui você tá, ela também disponibiliza o white paper. Aqui não disponibilizar aqui, você pode ir no site que eles dão. Então, vindo aqui no Twitter, vou seguir eles aqui, eles têm só 16 seguidores no Twitter. Na verdade, isso aqui não é o Twitter deles, não. Aqui é o Twitter deles, quem sabe mais, fale aí. Tem coisa errada, né? Aqui não é o Twitter deles, não. Colocaram aqui o Twitter de outra, de outra plataforma? Tem coisa errada. Então se você souber de alguma coisa, pessoal, eu vou deixar de seguir. Não é eles? Então se você souber de alguma coisa, o Twitter aqui tá errado, ó. Eles botou o Twitter aqui diferente. Mas beleza. Se você souber de alguma coisa, fale nos comentários aí. Ele tem na rede, ó, Ethereum e na rede da Binance Smart Chain, que é a BIP20. Eu também acredito que é um projeto que vale a pena fazer uma aposta nele aí pra um longo prazo, beleza? E esperar o tempo, né? Aqui, ó, meet.io, disponibiliza o site aqui. E aí você vai fazendo a sua busca, beleza? Essa meet, ela foi um projeto, pessoal, que foi lançado, vindo aqui em todo o período. Um projeto que foi lançado, pelo menos aqui no CoinMarketCap, foi em 2018. Ela não é um ativo novo, né? Então já aguentou o tranco do mercado, né? Ela teve uma máxima aí de alta de um dólar e trinta, ó. Tá bom? Pode ser que ela volte esse patamar ou muito mais. Então vale a pena a gente fazer uma aposta pra longo prazo, né? Beleza. O próximo ativo, pessoal, esse ativo aqui, o único ponto negativo dele é o supply, ó, que é a block. Mas eu já vi ativo desse, ó, aqui a block, blocktopia. Eu já vi ativo o supply desse aqui, bateu um dólar. Eu já vi. Se tiver alguma queima, você fala aí nos comentários se já teve alguma queima, se você tá aí e conhece mais a comunidade, tá bom? Acompanha de perto. Então o único ponto negativo é esse, ó. Mas é um ativo que tá custando aí um centavo de dólar, um centavo. Movimenta muito, ó. A movimentação dele é muito. Cinco milhões, setecentos e trinta e quatro mil. No market cap total, cento e vinte e dois milhões. Onde podemos comprar? Na gate.io, tá bom? Na Kucoin, entre outras. Eu vou deixar o link da Kucoin aí nos comentários pra você. Ou fixado nos comentários, tá bom? Então é um ativo, que é um ativo, ele é um ativo novo. É um ativo que foi lançado em dois mil e vinte e um custando menos de um centavo, centésimo de dólar. Bateu dezessete centavos e hoje caiu, tá custando aí um centavo de dólar, tá bom? Pode cair mais, pode acontecer cair mais. Mas aqui é pra você ir comprando, se você querer, e esperar o tempo, tá bom? Que pode cair mais, você vai comprando, acumulando. Ela tá na rede da Polygon, tá bom? Aqui é o site dele, você pode vir no site aqui, ó. Então aqui é uma aposta que a gente vai fazer pra poder ficar rico, tentar ficar rico. O que é que é bom o cara fazer? Aqui ele é um ativo voltado pra metaversa, pessoal. Tá bom? NFT's. Então é um ativo que você diversifica no máximo de dez ativos, que nem eu tô falando aqui uma lista, já fiz quatro listas, essa é a cinco lista de cinco ativos. Então é pra você diversificar pelo menos em dez e esperar. Um desse ativo aí no longo prazo aí pode estourar de preço. E aí a gente tirar o lucro de todos eles que a gente investiu. Então esses projetos assim, de supply baixo que tá... ou então que nem esse que tem um supply de 200 milhões, bilhões é pra gente apostar e esperar. Porque pode ser que um ativo desse bombe de preço no longo prazo, porque você comprou vários. Então foi assim que eu fiz lá atrás e a ADA deu certo pra mim. Entendeu? Então é assim que a gente tem que trabalhar com esses ativos. É... apostar, né? Tá bom? Então eu vou deixar aí tudo fixado nos comentários pra você. Então o próximo ativo, pessoal, também é um ativo que eu achei interessante, tem um supply baixo, ó. Que foi vocês que pediram minha opinião. A LIC, ó. LIC Protocol. Essa aqui, ó. LIC. LIC Protocol. Ele tá custando dois centavos, ó. Tá bom? Supply baixíssimo, baixíssimo, ó. De vinte milhões. Tá vendo? Vinte milhões. É muito baixo. Agora, ó. Ponto negativo. Ainda movimenta muito pouco. Pelo menos aqui no Coin Market Cap não tá atualizado. Não tem nada. Ele tá na rede Solana. Tá bom? Tá no contrato da Solana. É... deixa eu ver quanto foi lançado esse ativo. Pode ser que o ativo foi lançado recentemente. Ele é um ativo que foi lançado em 2021, dia 22 do sete. Então já tem menos de um ano, né? Ele chegou uma máxima de três dólares, ó. Tá vendo? Quase quatro dólares. Então vale a pena fazer uma aposta nesse ativo. Agora, esperar o tempo, né? Não é pra agoniado. É entrar, vou lucrar amanhã. Não é assim não. Entendeu? Aqui é pra você saber esperar. Agora pode dar certo. Beleza? Que é isso que eu faço. Tem ativo aqui que eu guardo, deixo lá, esqueço. Então vale a pena, pessoal. Você é... fazer uma aposta. Ele tem na Gate.io, que é a única que eu conheço, ó. Então o ponto negativo ainda não tá nas grandes exchanges, mas pode ser uma oportunidade. Eu não vejo como um ponto negativo. Eu vejo assim, ó. Se eu comprar ela hoje, a Gate é uma plataforma que é muito conhecida, porém a taxa é alta, né? Então eu não trabalho com a Gate. Mas eu não olho pra taxa se eu tô esperando a longo prazo. Então eu compro na Gate. Se entrar em outra plataforma, eu posso... É... tá tirando bom. Aproveito aí ela subir de preço. Maravilha. Vindo aqui no site deles, ó. Você pode buscar e fazer mais sua análise aí dela. Pra você poder saber se é bom pra você ou não. É um mecanismo de liquidação on-chain descentralizado que alimenta os mercados da Serum, que é outro ativo, né? E plataforma de empréstimo na rede Solana. A Serum é outra plataforma, é outro ativo. E também ela tá na rede Solana. Então pode ser, pessoal, que é um grande projeto que pode dar certo lá futuramente. Tá bom? Então é uma aposta que a gente vai fazer, né? Beleza. O próximo ativo... Eu também achei interessante trazer aqui que é a Nord, Neor Redê. Tá vendo? A Nord Finance. A Nord Finance tá custando 92 centavos. Tem um supply baixíssimo de 10 milhões. Tá metade em circulação. Movimenta muito, ó. 1 milhão, 730 mil nas 24 horas. No market cap total, quase 5 milhões em circulação. Onde podemos comprar esse ativo? Ela tem na KuCoin e na MXC. Eu vou deixar o link da MXC fixado nos comentários pra você. É um ativo que foi lançado, vindo aqui em todo o período, ó. Esse ativo foi lançado em 2021, 13 de outubro de 2021. Custando ali 2, quase 3 dólares. E chegou a bater, ó, 15 dólares. Então, fique esperto com esse ativo, que pode voltar pelo menos aí por 1 dólar. A gente já tá... Quem comprar agora, como ela tá em 92, você teria que comprar muito, né? Mas você comprando aí o ativo esperando, pelo menos ele pode bater 5 dólares aí, que ele já chegou a 15 dólares, né? Então, as oportunidades, pessoal, que vale a pena, pode ser que volte e subir muito esses ativos. Eu acredito que com esses ativos aqui, ó, pelo menos os que tá aí custando um centavo, a gente pode comprar muito e ficar milionário se ele subir de preço nesse mercado. Então, só uma oportunidade que vale, que pode dar muito certo, beleza? É uma oportunidade que pode dar muito certo você criando a estratégia e acumulando, acumulando, tá bom? Então, pelo menos 10 ativos aí, desses 10 ativos, um pode lhe deixar milionário. Então, foi isso que eu fiz lá no passado e foi a ADA que deu certo. E é isso que eu faço da agora em diante. Então, é assim que a gente ganha dinheiro, sabendo esperar as oportunidades. Eu opero day trade, eu opero scalp trade, eu opero swing trade, eu opero positivo e eu opero também hold, esperando até o tempo de valorização. Tá bom? Então, comente aqui, pessoal, já deixa seu like se você não deixou, para a motivação do nosso canal, a gente bater aí, chegar a essa meta de 500 likes, ajude a chegar a essa meta. E também mil visualizações aí, no mínimo mil visualizações, para a gente estar fazendo mais vídeos como esse e falar do seu ativo. Então, comente aqui já o seu ativo, que eu vou olhar ele para ver se realmente dá para trazer aqui no canal. Um grande abraço, até mais, Deus abençoe a todos. E aí